Vai falar mal comigo, vão passar mal Fechadão com dois manos de vencer no tiro real Sama e atividade, pronto, bro que vier Nós é puxar, nós é voar, malandragem mulher Negozinho vai falar mal comigo, vão passar mal Fechadão com dois manos de vencer no tiro real MC, ID, bode da Strong Bode da Strong Bode da Strong Tá com boa, hein? Que foda mesmo Que foda mesmo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá, vai, 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 vai Então vai segurando, moleque MC, ID, DJ Bode da Strong Na onda Na atividade Nem maior, nem melhor Toma aí na atividade E eu cheguei pra sacudir RJ e SP Bode da Strong E BMC A cada dia que passa Melhor, mais embaçado Somos o amor delas E o terror dos recalcados E os empatagados começam a reclamar Porque o bonde chega e sai bem de qualquer lugar Ela gostou de nós Agora a nossa voz Inveja em lucro após E eu sou com uma fita Fica essa dica pra tu tá ligado Então não diz, acredita O que ficou pra ser meu já tá reservado Porque eu sou abençoado Os de verdade estão do meu lado Mal olhado não há honra nada Contra inveja eu sou vacinado Tamo aí na atividade Pronto pro que vier Mas é pista, mas é rua Malandra de mulher Negozinho vai falar mal Comigo vão passar mal Fechadão com meus manos De mim sendo um tiro real Tamo aí na atividade Pronto pro que vier Mas é pista, mas é rua Malandra de mulher Negozinho vai falar mal Comigo vão passar mal Fechadão com meus manos De mim sendo um tiro real Vamo passar Passando, portando meus panos Na caia de estrada Mandei avisar Mandei, mandei Reguinho se for no seu lugar Que a gente tá bravo Bom, está bolado Passando de carro Na pista pra estourar Tamo na rua Tamo, tamo no morro também Nas festas pequenas Humilde tamo sempre Pongame Desmerecemos ninguém Pra gente tá tudo bem Vai, não vem Botar...